Bom dia, 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 tudo bem com vocês aqui? Bem-vindo ao portal do Zezane and the Tra, gente! É, pelo que eu disse ontem, esse vídeo não ficou totalmente parecido aqui. O que devo fazer, não zoom? Estamos mais ou menos no nono vídeo. Vamos ver o que posso fazer aqui. Posso pegar um contagoto e fazer isso daqui. A sobrancelha dele não é tão grande assim. E para fazer uma coisa aqui. Não vou mudar muitas coisas por aqui. Isso. Branco, balde de tinta. Branco, balde. Conta-gota. Ferramenta mão livre. Está tudo bem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Isso, vai armar a mão limpa de novo Sabe, né? Que aqui é o canal de... Aqui é o meu canal, o Portal do Desenho em TA Mas você pode desenhar ele aqui No canal de GioLinux Você pode escrever no canal dele GioLinux Superdicção Vamos fazer uma coisa aqui, o seguinte Vamos pegar uma cor aqui Forte, vamos Fortificar mais ele aqui, a cor Daqui vamos Fazer o seguinte aqui Isso Aqui vamos pegar essa tonalidade aqui Tem que botar uma transparência aqui Essa transparência é o que? Se você diminui o alfa Aí dá esse tono de opacidade Que nem tanto Por aqui, você pode fazer também Vamos pegar uma cor forte daqui Pegar um balde de tinta E pegar uma cor dessa bem próxima Que é a única maneira que eu encontrei E depois você vem aqui Vamos aumentar um pouquinho Do borruchinho aqui Com a opacidade diminuída Isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Pelo de oponete. Outra gota. Pegar uma cor próxima aqui e depois diminuir a opacidade aí também. Isso. Agora o nariz. No nariz você vem aqui. Vou aumentar mais o zoom para tentar desenhar as narinas dele. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Passou uma moto aqui com a sonzeira aqui. Só batendo palmas para eles. Vamos tentar diminuir para o... Melhor... Conta a gota. Pegar uma cor forte e com essa cor forte... Diminuir a opacidade um pouquinho. Vamos tentar com essa cor aqui. Vamos lá. 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 pego um pouco desse preto pego um pouco desse jeito e 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 depois dos anos sacou vamos fazer isso aqui e e vamos botar vamos fortalecer um pouco mais essa cor aqui também vamos pegar uma azul bem forte aqui e 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 O X da questão também Que é o canal da namorada dela Vai lá gente, ó Assista os vídeos anteriores também Se inscrevam no meu canal também Ative o sininho pra notificação Deixa o like também nos meus vídeos Pra outras pessoas assistirem Compartilhem aí E se vocês quiserem ganhar dinheiro Tá aí pra vocês E obrigado por assistir Tchau e fui